Felipe Cordeiro, ainda Patrick, cruzamento pro meio, furou todo mundo, sobra pra Sarrafiori, a bola vai entrando! Rebote ficando com o D'Alessandro, o rasteirinho, Sarrafiori tentou botar no canto! Olha lá! Sarrafiori, golaço! Sarrafiori, René tentou, Sarrafiori! Gol! Falou que tocou realmente no Samuel Xavier, Ventreles recebeu na entrada da área, tem a sobra! Lançamento na direção do Edenilson, subiu, Betão não achou nada, olha a chance por cobertura!